Queria dizer pra você, Bolsonaro, que eu te entendo e que tamo junto Mas não é isso, amigo, espero que você mude suas ideias Você pode ser bem legal se você não achar que os outros tem que estar mal Você tem que deixar de ser embustido, deixar que todo mundo seja unido Seja homem com homem, seja mulher com mulher, Bolsonaro Deixe as pessoas viverem a vida delas e seja feliz porque eu sei que você merece Eu quero saber quando você vai ir pra praia comigo, conversar, tomar uns drinks, amigo Ó, Bolsonaro, a gente pode ser muito legal um com o outro se você parar de ser tão mal com os outros Bolsonaro, eu te desejo que sua vida seja totalmente feliz para que você não deseje a tristeza de outros seres Bolsonaro, cara, você é legal, eu amo você demais, cara Queria te dar um abraço e falar que eu te entendo, mas eu juro que não te entendo Porque você é assim, desejava no fundo do coração que você sorrisse para mim E não me olhasse com desprezo, que desejasse o que eu também te desejo Que é só felicidade e amor, Bolsonaro Que sua vida seja feliz como Jesus quis que eu fosse Bolsonaro Seja meu amigo Você é o Malafaia Qualquer outro Aquele cara da Record que eu não me lembro o nome, mas eu amo ele também Eu amo todos vocês Espero que vocês Sejam muito amados por outras pessoas Que ninguém te odeie Eu quero te amar com o som Bolsonaro Assim como Jesus amou todos Eu espero que você ame todos também, Bolsonaro Que sua vida seja repleta de felicidade e alegria Tchau 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 Tchau